A Delegacia Regional do Iguatu, juntamente com a Polícia Militar, deflagou na manhã de hoje a Operação Contenção, que visa cumprir mandados de busca à apreensão de menores infratores na cidade. Nessa operação foram apreendidos um menor de idade, farta quantidade de drogas, armas e munição, bem como presas outras duas pessoas maiores de idade. Na operação, ao todo, contabilizamos quase 2,5 kg de entorpecente, isso maconha, crack e cocaína. Foi preso um menor de idade que já tinha mandado de busca à apreensão e foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma e munição. Nesse mesmo contexto foram apreendidas duas mulheres, a companheira desse menor de idade, que estava dando suporte ao crime de tráfico de drogas, e uma senhora de 66 anos de idade, que foi autuada por guardar a arma desse menor infrator, dando suporte a ele para cometer crimes aqui na cidade. Esse menor infrator, que já tinha mandado de busca à apreensão por homicídios e assaltos, é investigado em vários outros crimes de homicídios e tentativas acontecendo nos últimos meses aqui na cidade de Iguatu.